Fala, motorista, beleza, mano? Fala, motorista, beleza? 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 Amém. 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 Fala aí, motorista, beleza, mano? Oh, meu Deus. 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 Atenção, senhores usuários. A faixa maré é a sua segurança. Somente a ultrapassa e o coletivo havia formas. Ao viver a casa, o dado tem um pão entre o ônibus e o jogador forma. Uma equipe de gestação na frente das plataformas. Colabora, ajudando a evitar acidentes. Atenção.